Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, olha só, hoje estamos aqui no Tower Defense Simulator E por que a gente tá aqui nesse jogo? Acontece que esse jogo atualizou recentemente e tem uma nova tropa que você consegue pegar aqui nesse jogo Então eu vou tá fazendo um showcase dessa tropa, tá bom? Por quê? Porque essa tropa é meio cara e pra você conseguir ela você provavelmente precisa pagar Robux Ou você consegue através de gemas se você for muito viciado nesse jogo, tá bom? Bom, basicamente aqui ó, o update do jogo tá aqui, basicamente tem um monte de coisa se você quiser ler Mas aqui basicamente tem um passe novo, você pode conseguir as coisas aqui E pra você conseguir os pontos você tem que fazer esse evento aqui, tá bom? Não tem muito segredo, é isso Agora se você for aqui no Store você vai ver que tem esse aqui Essa aqui é a nova tropa que é o Engenheiro Ele vai custar 4 mil Robux pra você comprar ou então 4.500 gemas Que é muita coisa Basicamente cada gema aqui ela custa 1 Robux, entendeu? Então basicamente é mais ou menos o mesmo preço por aí, tá bom? Só que acontece que é o seguinte cara Se você for comprar com gemas sai relativamente mais barato Por quê? As gemas aqui ó, a 2K de Robux você compra 2.500 gemas Ou seja, com 4K você compra 5.000 gemas, né? E aí vai sobrar 500 no caso o que aconteceu comigo aqui, entendeu? E aí você vai comprando, cadê? Game Pass, aqui a tropa E aí se você for comprar a tropa aqui vai sobrar contigo, né? 5.000 gemas pra depois, entendeu? Enfim, vamos lá agora ver como é que é essa tropa nova E por que que ela custa 4.000, cara? É muito caro porque se você não sabe, por exemplo A tropa mais cara que era o Accelerator Aqui ó, esse aqui custava 2.500 se não estou enganado Então, esse aqui tá 4.500 Deveria ser bem melhor, né? Deveria ser tipo o dobro de bom Enfim, vamos testar essa tropa aqui Vamos ver como é que ela funciona Vamos dar uma olhada E é sobre isso Eu vou estar entrando em um mapa aqui Meio bom, né? Um mapa que seja meio fácil de jogar Mas também que tenha... Aqui, vou entrar nesse mapa aqui que é easy Só pra mostrar pra vocês como é que é, tá bom? E aí eu vou colocar no modo Molten Que seria tecnicamente o normal Eu vou só colocar... Ah, não dá Deixa eu voltar aqui atrás Pera aí Porque eu tenho que trocar essas tropas aqui Que não vai rodar Eu vou colocar isso aqui, ó Deixa eu tirar isso aqui Isso aqui, isso aqui Eu vou levar o Medic Porque, né? Se for stunado, eu não sei Eu vou levar o Farm também Eu vou levar... Eu acho que eu vou levar tipo... SESCOAT? Acho que não Uma base talvez E... E esse aqui Não, eu vou levar o Commander, né? Vamos testar aqui pra ver se vai funcionar No Commander E o mapa trocou Mas tá de boa Vamos entrar nesse mapa mesmo Vamos ver como é que é, tá bom? Olha só Já estamos aqui no mapa Vamos escolher o modo Molten E as tropas vão vir daqui, ó Então assim A gente tem 600 aqui, certo? E eu preciso de 750 Então vamos tentar Colocar um pouco de Farm primeiro E depois a gente vai começar A criar as nossas tropas, certo? Então eu vou colocar 2 Farms aqui Eu deveria ter upado, né? Que seria mais... Mais útil Que eu gasto menos dinheiro Eu ganho a mesma quantidade Mas tá de boa Se você apertar aqui nele Você pode ver o RAND dele, certo? O RAND dele é mais ou menos Esses 3 círculos Tem um círculo vermelho Que não sei por que serve Esse círculo vermelho Tem o amarelo Que basicamente é o... É o RAND do engenheiro De fato colocar as máquinas Que ele começa a colocar Um tipo de máquina, tá ligado? E aí ele começa a bater Nas tropas com essas máquinas, entendeu? Vamos pular aqui Vamos pular esse aqui também Eu acho que eu consigo Aguentar umas 2 ou 3 waves Não sei Vou deixar todos eles passarem Só pra mostrar o showcase, tá? Porque esses aqui Eu tenho 4 Eu acho que aguento Essa é mais uma Esse pá, não sei Vamos ver como é que vai funcionar Cara, eu já testei ele antes, tá? Não é a primeira vez que eu testo Eu já testei ele no evento lá E ele é muito bom Inclusive Ele tipo Ele consegue bater em várias tropas Ao mesmo tempo, tá ligado? Deixa eu passar aqui Beleza Vou colocar ele aqui E olha só o que ele faz Ele atira com a arma dele Né? Depois de um certo tempo Ele vai construindo uma máquina Cadê? Olha lá E a máquina vai batendo nos bichos Né? Nos monstros aqui É bem interessante, cara É bem interessante Não vou mentir Eu acho que ele segura Essa wave sozinha Essa e Não sei se a próxima Ele segura ou não Mas Vamos ver Tá? Ó A primeira Primeira coisa dele aqui É 350 Vamos upar ele aqui E a próxima é 400 Ó Na próxima Ele já começa A detectar Os voadores E também os invisíveis Isso é muito bom Será que ele mata esses aqui? Mata Constrói duas E eu acho que duas é o limite Não sei Tem esse negócio aqui também dele Deixa eu tirar isso aqui Essa parada aqui Cada vez que ele bate nos bichos Isso aqui aumenta Eu acho que aumenta em 3 E aí ele tem que bater 4 vezes E quando isso aqui estiver no 10 Ele coloca uma máquina no chão Entendeu? É mais ou menos por essa lógica Ó Vai batendo 3 Eu acho que 3 é o dano Né Que ele tira Não é 5 É 5 É 5 que ele tira Não sei porque que é 3 Mas É isso né Não tem o que fazer Vou upar ele mais uma aqui Agora ele vai colocar As máquinas dele São assim ó Ela tem 20 de vida Ou seja Ela pode ser abatida Assim Se chegar um bicho E bater e se espunhar Ela vai perder vida Tá bom? E além disso Ela tem o tempo Que é Essa barrinha em cima dela Essa barrinha é o tempo Que ela pode ficar Quando essa barra acabar Ela Né Tecnicamente morre E ela some O range da máquina dele É esse range que vocês acabaram de ver Tem que esperar ele colocar mais uma Pra vocês verem como é que funciona Esperar ele botar uma máquina Não sei se ele vai conseguir matar Eu vou upar ele mais uma vez Só pra Né Pra dar ruim aqui Porque isso aqui tem 8 de vida Não sei se ele vai tancar Ela tá tirando um bom dano Beleza Isso aqui aumentou pra 20 agora Depois do upgrade E ele vai construir a máquina Ó A máquina agora Ela tá dando mais tiros Ela dá 2 de dano E ela é tipo Minigun né Não Na real não é minigun Ela é tipo um soldado Eu acho né Ela tá tirando Ela tá dando vários Tiros né No caso Nesse upgrade aqui Que é o 4 Ele tem 6 no total né O 4 dele Ele já começa a colocar 3 máximos Ou seja Pode botar 3 né 3 máquinas Eu vou upando aqui Os farming Porque tá difícil Ganhar dinheiro Eu vou colocar mais um aqui Na real eu vou deixar ele Vamos ver se ele vai conseguir Tancar Se eu não conseguir Eu boto outro ali E já era Tá nice Ó Ó o range Da máquina dele O range Da máquina dele É esse que tá fora Todo isso Que tá fora Vamos ver se ele mata E mata sim Mata fácil ainda Que tem outra máquina Nossa Vou dar upgrade nele De novo Pronto Agora A próxima É minigun É minigun Ele vai botar A máquina de minigun Vai ser tipo Você botando um minigun Aqui Entendeu Beleza Eu vou colocar mais um aqui Pra ser mais fácil Porque tá demorando Pra chegar lá As tropas Vou botar esse aqui Vou upar ele Beleza Agora temos mais um aqui Cara eu acho que essa tropa Tá melhor que o acelerator Por que Essa tropa Ó O upgrade dela Afinal Acho que é 38 Eu acho É muito caro Mas quando você coloca Ela é muito barata Entendeu Então Eu acho que ela é melhor Sinceramente Eu vou upar ele agora Vamos ver Pronto Agora as máquinas Deveriam ser Teoricamente Minigun Aqui Esperar ele Colocar uma Ó Olha isso Cara Já era Filho Já era Já era Agora Agora ele aguenta tudo Se pá O último upgrade dele Seria basicamente War Machine Century Que seria mais ou menos Uma máquina É igual isso aqui Só que ela vai atirar Ela vai atirar Míssel Junto com os tiros Tá ligado Ela vai atirando assim E vai soltando Míssel do nada Cara ele é tipo Completo Tá ligado Ele bate nisso Bate em todos eles E é rápido Entendeu Então ele acerta Sniper É rápido E é isso Olha isso cara É bizarro É bizarro Bizarro demais Eu nunca testei ele Em mapa assim Eu comprei E só testei ele No evento Agora que eu tô testando Nesse mapa Tá ligado Beleza Vou botar mais um aqui Vou upar ele Nossa mano Olha o tanto de máquina Que eu ia ter agora Agora sim já era Ah lembrando Você só pode botar 6 Tá Não pode colocar Mais de 6 não Então aqui tem 3, 4 Posso botar mais 2 ainda Vamos ver se vai demorar Pra matar o boss Você vai matar Ai meu Deus Quase vim O negócio Eu deveria ter colocado Mais médica Né Problemas Se faz ele vai passar Se eu preciso botar mais médica Se eu tivesse DJ ele não passaria Porque aqui já não vai ter mais renda Se eu tivesse Toma tropas hein Cara acho que ele nem passa Pra ser sincero Acho que aqui ele já morre Ah que isso Maluco Ah vai Ih filho nem passa Não passa nunca meu filho Não passa nunca Mas é isso cara Esse foi o showcase Do Engenheiro né mano Eu recomendo sim Quem tem Gemas Pra comprar Se você não tem gemas Não sei se vale muito a pena Gastar 4 mil robux É muita coisa Pra comprar Eu só peguei Pra fazer o showcase Aqui E pra guardar Porque é uma tropa Limitada né Que depois vai sumir E não vai ter mais Futuramente Tá ligado Mas assim cara Esse é o showcase Se vocês gostaram Comenta aqui embaixo O que você achou Dessa tropa né Se vale a pena Se não vale Se vai pegar Não vai pegar E é isso cara Até o próximo vídeo Falou valeu E tchau tchau